Vou te ser honesto. Hoje em dia, nada mais me surpreende. Então, vendo um artigo desse aqui, eu li, falei, é, né? É. Vamos acompanhar aqui e acompanhe até o final, porque eu fiz uma, baseado nessa nova tributação e tal, eu te confesso que eu fiquei feliz com ela e eu fiz até um poema. Eu fiz até um poema para homenagear aí os criadores dessa nova taxação, tá legal? Desses 92% por aí, tá? Mas antes, então fica até o final aí para ouvir essa obra-prima que eu escrevi. Olha só, então, nova forma de tributação freia compras de viciados em sites asiáticos. Essa matéria é do Estadão, tá aqui no UOL, mas ela é do Estadão. Ah, então, você vê que essa tributação, ela veio para ajudar as pessoas que estavam viciadas em compras. Então, olha só. Eu não dormia mais. Comprei mais quando estava em depressão. Quando as encomendas chegavam, eu nem lembrava que tinha comprado aquilo. Essas são as frases de pessoas que se dizem viciadas em comprar em aplicativos de produtos importados da China, como a Shen, Shopee e AliExpress. Você começa para ver como é. Compre uma coisinha barata só para testar e aquilo vai te contaminando. Olha a seleção das palavras, tá? Contaminando. Diz o carioca Marcelo Adolfo Marques Reyners. Botaram o nome do cara todinho ali. O cara tem quatro e botou tudinho. Em vez de botar só Marcelo Reyners, não sei por que botou tudo. Profissional de tecnologia da informação. Só faltou colocar o CPF dele e qual é a empresa que ele trabalha. Que assume que já foi viciado em compras. Já foi, agora não é mais. Não sei se agora, por causa da taxação, ele parou. Salvou a vida dele. O alto volume de compras por esses canais levou o governo. Então, olha só. O alto volume de compras levou o governo a revir as regras de importação dessas plataformas. Primeiro, zerou a isenção de até 50 dólares por volta de 254 reais. E depois, criou o Remessa Conforme. Pelas regras, compras até esse valor estão isentas. Acima deles, serão taxadas. De qualquer forma, por hora, as compras estão sendo retidas. Impostos cobrados até as empresas se adequarem no novo programa. Esse vai e vem do governo sobre a taxação ajudou a controlar o vício desses consumidores que estavam num ritmo desenfreado de compras. Então, a solução para ajudar as pessoas é taxar mais. Eu lembro que eu vi um... Eu vou fazer um podcast. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Porque esse podcast vai ser bem legal. Bem diferente de tudo que você já viu. Nada muito... Eu fiquei reclamando disso, reclamando daquilo. Vai ser uma coisinha bem positiva. Então, eu lembro até hoje que eu vi uma matéria, se eu não me engano, foi até da CNN, dizendo que a inflação era boa para a economia. Então, depois que eu vi isso, eu estou te falando, nada mais me surpreende. Eu já vi de tudo. Já vi de tudo mesmo. E você... Vamos lá. Num ritmo desenfreado de compras. Cintia Nayade Santos. Por que essa mania de colocar o nome todo das pessoas, cara? Dona de Coworkings em São Paulo e em Taboão da Serra. Chegou a deixar de dormir, revirando os aplicativos em busca de ofertas. Você se distrai. Tem joguinhos como Candy Crush. E quanto mais joga, mais cupons de desconto ganha. E nas madrugadas tem ofertas especiais, que acontecem por volta da meia-noite e lá pelas três horas da manhã. Conta a ela que já chegou a ficar três dias seguidos sem dormir. Entre os artigos que comprou, Cintia menciona adaptadores de cápsula para cafeteira, itens de decoração para eventos, calcinhas absorventes e muitas roupas. Também comprei sopa de cenoura em cápsula para fazer na própria cafeteira. Sopa de cenoura em cápsula. Lembra ela que gastava em média mil reais todo mês com essas compras. As roupas, diz, eram o que mais faziam brilhar seus olhos. Elas têm um estilo diferente das nacionais e têm G, GG, GG, GGG. O tamanho que precisar, nas lojas nacionais, não encontro com o mesmo estilo e variedade de tamanhos. Afirma. E tudo chegava em casa, em poucas semanas, sem impostos, sem parar nos correios. Como a vida dela era ruim, como a vida dela era ruim, ainda bem que ela foi taxada, ainda bem. Porque se ela não tivesse sido taxada, meu Deus do céu, como seria a vida dessa mulher hoje, cara? Como seria a vida dela hoje? Imagina. Meu Deus do céu. Mas, como eu falei, eu fiz até um poeminha, porque eu sou a favor dessa taxação, né? Eu sou a favor de todo e qualquer imposto que se cria. Principalmente porque eles ajudam a melhorar a nossa vida. Então, cada imposto que é criado, a gente viu uma melhoria nos serviços prestados. Então, como eu resolvi aí criar, escrever um poeminha, tá? Não sou tão bom nisso, sim, sei lá, mas eu resolvi escrever uma coisinha aqui, tá? E, sei lá, espero que você goste, sim. E o... Tudo carinho e, sim, de coração mesmo, tá? Então, olha só. Ouvei. Tem que respirar. Eu estava perdido nesse mundo chinês. Era compra todo dia, toda hora, todo mês. Meu salário era pouco, mas o suficiente. Pra satisfazer o meu vício inconsciente. Eram tantos produtos, muito difícil de escolher. Eu me sentia rico e somente uma coisa queria fazer. Encher o meu carrinho era primordial. Clicar em comprar, comprar e me sentir o tal. Eu acompanhava todos os rastreios ansiosamente. E quando a campainha tocava, eu corria todo contente. Às vezes eu esperava com o celular na mão atrás do muro. E quando ouvia chamar meu nome, ficava até de capa duro. Eu estava no fundo do poço, sempre querendo mais e mais. Não conseguia dormir, eu só queria um pouco de paz. Então, fechei meus olhos, rezei e fiz um pedido. O presidente Janja me ouviu e fui atendido. Queria me livrar desse vício insuportável, sair dessa prisão. Então, uma barba de voz rouca me disse. Vou te ajudar, negão. Falou no bom sentido, sem preconceito e sem na amizade. Vou taxar até o talo e te devolver sua liberdade. É claro que aceitei. Não aguentava mais o capitalismo. Me tire, por favor, meu poder de compra, senhor socialismo. Sinceramente, acho 92%, muito pouco e caberia mais. O bolso do brasileiro é largo e acostumado com taxas surreais. Se não fosse o Estadão, eu estaria sem rumo, estaria flutuante. Obrigado, Estadão, por ser o meu lubrificante. Sendo bem honesto, essa taxação salvou minha vida. Obrigado, Janja Barbuda, minha presidenta favorita. É isso. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus